Olha só meus parceiros, hoje o negócio é o seguinte, mano, tamo aqui pra mais um vídeo desse jogo chamado Last Parades Mano, um jogo que já existia há muito tempo, foi relançado, tem muita coisa nova e etc Mas mano, o que que tá acontecendo é que eu não descobri, eu não entendi como eu compro uma fruta aqui nesse jogo, velho Tipo, basicamente todas elas, pelo que eu entendi, a gente compra com Robux, tá ligado? Tipo, eu ainda não descobri onde a gente come, e cara, aqui tem 3 frutas que dá pra mim comprar, que elas são bem baratinhas, né Uma é a Guru 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 Nomi, mano, eu não sei que fruta é essa, deixa eu dar uma olhada A Guru Guru Nomi é a Spin, ok, né, né, mais ou menos Tem a Awawa Nomi, que no caso, deixa eu ver que fruta que é, mano, eu acho que eu tinha visto ontem Ah, é a fruta da bolha, é a fruta da califa, nossa, tipo, beleza E tem a Fawa, Fawa, nossa, mano, que nome, Fua, Fua Que é a fruta da levitação Enfim, tem essas 3, não sei qual que é a menos pior, eu tinha pensado em comprar elas, até porque eu não tenho nenhuma fruta Deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa Vou perguntar aqui, onde compra a fruta? Vou ver se alguém me dá alguma coisa, mano Não custa pedir, não sou besta Isso Eu quero ser vã de comprar fruta, random, ele perguntou, eu falei, isso Na marinha Quanto custa? Nossa, mas tem que ir lá na marinha pra comprar fruta? Duzenta e cinquenta car Ih, rapaz, tô lá Tô lasqueado Aí, ó Uma facada Bom, já que a gente não tem dinheiro Mano, eu vou comer Mano, qual que eu pego? Mano, vou pegar essa daqui, velho Vou comprar essa de cinquenta aqui, velho Comprei Tá, e aí? Equipe Equipe Equipe, tá Beleza, comprei a Fuafu Ah, a gente só voa Mentira, que a gente só voa Pelo menos a gente voa, né, mano? Nossa, mano Que doideira, velho Ela só faz isso A fruta Bom, pelo menos pra gente locomover Ficou bem mais fácil Nossa, olha isso aqui Uau Só que a gente não dá dano, né, mano? Nossa, olha eu enfiando dentro da terra Que bagulho doido Bom Mas Deixa eu pegar O que o cara falou aqui? Deixa eu ir ali pra próxima Cara Achei que o destinho até mudado Eu não sei se tá assim, mano Porque Nossa, deixa eu tentar derrotar aqui O maluquinho O maluquinho ali é forte Eu vou aproveitar disso Não sou besta É aquele famoso cara Que se aproveita dos outros, mano Ah, Joãozones Você tá deixando os caras com de vida aqui pra mim Aí, molecote Mais uma missão Cara, eu vou tentar colocar uns pontos aqui em fruta, velho Vê o que acontece Vê se libera mais alguma coisa Não, eu acho que não libera não, mano Acho que a primeira Nossa, mas Pô A fruta só dá isso, parça Aí é golpe, mano Tá, mas beleza Pelo menos a gente tem o cara aqui ajudando a gente, mano Nossa, fiquei triste agora Ó Aí eu gostei, hein, mano Vou upar em defesa Vou upar em defesa Vou fazer o quê? Eu tô todo lasqueado Deixa eu ver o que ele falou Tá com kill? Shadow Show damage, na verdade Não entendi qual que é Não entendi Bom Vamos derrotar aqui O cara tá deixando tudo bonitinho ali pra mim Pronto Aí que é bom Assim que eu gosto Vou pegar mais missão aqui, mano Vou upar o tanto que dá Cara, o problema é que começa desse jeito continuar aqui Eu não vou conseguir nada, mano A minha fruta Cara, eu caí no golpe, mano Comprei a fruta Tipo assim Ela meio que não serve de nada Eu mó esperançoso Achando que Pá Tava fazendo um bom negócio Gastando meu Robux ali E, mano Só me lasquei, velho Essa que é a verdade Só como que ele consegue Deixar um tantico assim de vida O cara é professional, mano Professional on the way show Vou colocar mais uns pontos aqui, né, mano Pra poder ter uns pontos de defesa, cara Eu nunca coloco ponto de defesa É um péssimo hábito Nossa senhora Eu boto a péssimo nisso Cara, ele tá falando alguma coisa Ó E assim eu vou upando infinitamente Ele já que ele tá Já que ele fraga do rolo Eu vou perguntar pra ele É... Que level a gente sai daqui Vou perguntar Ele deve saber O maluco... Nossa, ele tá ali com a... Com a espada do... Do... Do Barba Branca Eu agora esqueci o Bizento Eu não sei se é exatamente Bizento Ou se o Bloxfruit colocou esse nome Que é pra não dar cópia Mas ele tá de Bizentozinho, mano Nossa, aí é uma... Aí é uma mordomia Ter que ir ali só pra finalizar os bichos, mano Cara ignorante, né, véi Vamos colocar aqui mais pontos em algumas coisas Ó, o pessoal ali já falou pra mim Que é level 30 Que eu saí daqui Vou pegar level 30 e vou vazar Vou... Vou procurar um novo lugar pra mim Ficar aqui perdendo tempo Tô fora É, agora eu já não tô mais ganhando tanto ponto Tá ligado? O pano tanto leva Porque, né Os negócios vai começando a ficar... O XP vai começando a ficar curto, ó Já, tipo assim A quantidade de XP que eu ganho Completando a missão já não é o suficiente Pelo menos aqui é diferente do... Do Bloxfruit, mano É... Ou não É quem finaliza que ganha a missão agora Eu não lembro Ou é quem tira a maior parte de dados de dano Eu acho que é quem finaliza É, quem finaliza completa a missão É, não Aqui também é do mesmo jeito Mas, tipo assim Aqui eu nem precisei finalizar Se eu bato no personagem Ele finaliza pra mim Já conta Conta pra todo mundo Tipo, pra todo mundo que eu digo Tem quem tá... Tá fazendo o rolê Será que eu já consigo derrotar um cara dele sozinho? Não, ele ainda me dá bastante dano Vou colocar todos os meus pontos em defesa, mano Defesa é bom também a gente upar Não esquecer da defesa Porque às vezes a gente upa só E não upa defesa, mano Aí é troios Pronto Agora sim Vou vazar Vou vazar Vou vazar Vou vazar Tá, eu não sei pra onde eu tenho que ir O maninho ainda tá ali, tadinho Já tá na hora de eu vazar daqui, ó Meu querido Jones Você já me ajudou o suficiente, mano Vamos vazar daqui, parça Deixa eu ver o que ele tá falando Vou perguntar Aonde fica a próxima ilha? Aonde fica a próxima ilha? Uai, não custa perguntar Tô pedindo ajuda Vem, ele falou pra ir Tô indo Vamos lá Mano, será que ele tem algum barco boladão? Sim Ah, ele já reconheceu minha fruta Tá, eu vou seguir ele Cara, aqui Mano, desculpa falar Mas, velho Essa fruta aqui só faz isso É o primeiro jogo De One Piece Que eu vejo Que A fruta só tem Uma habilidade Cara, onde ele tá indo? Será que ele não se decidiu Aonde que a gente tem que ir? Não, não vou ficar criticando Ele já tá me ajudando Já, mano Assim A gente tem que, né Mano, a gente tá voltando Ah, eu acho que é essa daqui Eles falaram que é a ilha do Bug É isso mesmo Cara, é bem parecido Com o Block Street, velho Você tá doido? Cadê? Onde você é o Spawn Point aqui? Quantos reais? 30 mil Não, não vou comprar não Ó Aqui a gente tem missão Já Da 2 mil de Money Eu preciso salvar Spawn Point Nossa, aqui já tem Uma missão Um pirata ali Level 100 Não Que que é Quest de boss, cara? Que que o maluco falou? Não entendi Nossa, o cara tá forte, hein, mano Ô, mas parece que a Que eu O Os espadachim tão forte, mano Desse jogo Parece que o forte é a espadachim, mano Porque as espadachim ali tá muito doida Deixa eu setar Spawn Point Porque senão a gente nunca vai 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 setar Spawn Pointzinho Tá, eu vou fingir que eu peguei Cara, isso aqui é complicado Parece que tem muita gente aqui, mano Toma Ué, e todos eles dão o mesmo XP e o mesmo level? Ou o mesmo XP e o mesmo Money? Não entendi Você tá aliado Mandaram aliado Você tá Aí, ó Já upei 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 até bastante coisa Enfim, gente Tava esperando Talvez pegar uma outra fruta Não consegui Né Fiquei com essa Esperava girar uma outra Mas os caras já meteu a K O funk é 250K A gente precisa continuar aí Pra ver se a gente pega uma fruta melhor Mas, mano Se vocês quiserem E falarem pra mim continuar Eu posso estar continuando Trazendo vídeo desse jogo Mas, família, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É noite Valeu Tchau E fomos E fomos